No vídeo da manhã eu apresentei pra vocês o Despertar da Armadura do Yoga Divino que chegará aí nas próximas semanas aqui no Servidor Global e nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês um pouquinho de gameplay do Yoga Divino no PvP e além de passar algumas dicas pra vocês o meu que não está tão bem upado assim né, por causa de velocidade que é o principal debuff dele mas ele, muitos comentários né, que eu já li sobre o Yoga Divino que falam assim, ah ele só presta aí se tiver build de gelo e não ele oferece muito mais combos e nesse vídeo eu vou apresentar o trio favorito aí do Yoga mas antes deixa eu só apresentar aqui a build do meu Yoga, ele tá com essa vibe aqui tá tem speed né, tá mono speed, porque a gente não tem aí né, cosmos de speed decente na conta e vamos conferir então agora ele no PvP então vamos começar nossa luta aqui contra o Vital Mendes e como que vai funcionar o nosso combo aqui do nosso Yoga Divino nós temos aqui essa possibilidade, tá vendo que ele já aplicou um dano extra então eu já começo a cancelar aqui o dano que eu posso causar também nos meus adversários e com a simbiose eu posso congelar dois alvos na rodada né infelizmente o meu Yoga ele está mais lento do que o Kano né mas se eu tivesse com o meu Yoga mais rápido eu poderia congelar tanto o nosso amigo do Kyo quanto o nosso amigo Kano também né eu tenho a possibilidade também de ah, sério isso cara começou o cara aí ó, na proxice aqui e ordem de... que ordem é essa que eu estou usando aqui que nem eu sei cancelou a Tena ali o... e o Shiryu estranho né, enfim flopou totalmente aqui o meu Alune né mas ok, vamos dar sequência aí e ver o que que acontece ó, já neutralizando ali o meu Alune parabéns pra ele mas a gente vai marcar simbiose na rodada 2 né pro nosso Yoga favorecer aí a partir da rodada 3 porque aqui o combo infelizmente deu aquela flopada e eu disse pra vocês hoje que daria um vídeo de cheerlist no vídeo da noite mas ele vai ser adiado pra amanhã porque a gente está no hype aqui e é de quem? do Yoga Divino né isso só conseguiu sobreviver a esse tanto de dano pronto, sobrevivi a esse dano não precisa dar ataque básico com o seu Alune também né ok, então vamos colocar aqui no Shiryu e vamos esconder o Yoga porque o vídeo é dele né esconder, dar o buffzinho aqui, boa o Ayakus vai jogar na frente é o turno flop do Ayakus né que eu banii o XMM mas o Smoke quer jogar com o Ayakus então que jogue com o Ayakus vamos dar aquela curada básica vamos continuar aqui no Sukiyo neutralizando ele vamos ver se ele vai ganhar é, o Kano ali vai gastar todas as energias né mas acho que ele ainda não consegue dar uma Q em alguém vamos lá opa, deu confusão então foi no Alva errado foi no meu Kano cara mas ele deve ter ido o que no Hypnus? vamos ver se ele foi no Hypnus foi no Hypnus na próxima vez o Hypnus vira lenda então aqui eu posso tentar ir eu poderia tentar eliminar o Sukiyo aqui dele também né já garanti só que eu vou perder todo o meu Dama mas vamos garantir né que o Sukiyo vai virar lenda e aí a minha tenda vai gerar energia aqui também pro Shiryu e tal o selo foi no Xion né, o selo aleatório do Hypnus vamos colocar aqui então o Yoga ele já vai congelar aqui o problema é ele tem alta chance de errar no Alune né mas não foi dessa vez aqui é o debuff da geladura que ele vai receber debuff que ele vai começar a aplicar isso passivamente nos adversários já tomou ali o dano Wester o Shiryu não joga nunca cara todo mundo aqui é tenso vamos lá o Shiryu pelo menos agora vai botar os shieldzinhos em todo mundo todo mundo não, não é só no Hypnus vou colocar aqui na Athena causando dano ali no Amon então aqui a gente já vai marcar a simbiose deixa eu trocar de vida aqui com com Thanatos oi, eu perdi a vez? como assim eu perdi a vez? ah não, é isso mesmo né galera eu perdi a vez por que que eu perdi a vez? nossa, eu perdi a vez galera por causa que não é nível 5 a minha habilidade do Alune né Hip total vamos só bater aqui então o Alune é nível 4 e ele falhou na troca de vida né parabéns registrado em vídeo 10% as vezes aparece né cadê? mas ele pode jogar ó, deu uma confusão vamos ver quem que ele vai tô no meu cano de novo ele já tá todo ativado hein vamos tentar eliminar esse fogo o problema é o Ayakus né galera o bom aqui que tá todo mundo invisível né porque todo mundo invisível não é dois invisíveis vamos ver o que que eu faço ali com o Alune ó, o meu cano já elimina o Alune do inimigo eu posso tentar o que? congelá-lo e aí eu vou com o meu cano do Kill no Tanato né pro meu Alune jogar ele só consegue levantar voo a partir da Athena ele vai neutralizar meu cano na próxima rodada ó, vamos tentar aqui de novo deu certo então vamos neutralizar aqui esse carinha ó, nossa agora foi assim né foi o estilo cano de se vencer né só no stun ih, flopou demais, flopou demais, flopou demais ele pode usar o bloqueio de cura no Shiryu acho que foi no Shiryu ok eu não vou tentar dar dano nele não vou usar esse aqui pra ver se ele some e aqui eu vou o problema sabe qual que é o problema? é que esse aluno deve estar de árvore né eu não vou deixa eu trocar aqui com ele só procurar minha vida toda né pronto, vira lenda e agora a gente elimina todo mundo com cano né cara e o Yoga ficou aí neutralizando o nosso o Alune do inimigo né aí deu boa não, não, elimina não tô com uma vida ainda né eu tenho uma vida ainda ok, então vamos aqui no o Alune já finalizar ele é, não deu certo nessa primeira luta mas vamos ver na próxima luta se vai dar certo então vamos para a nossa segunda luta né o cara veio com uma build com Milo não saquei muito bem o espírito da coisa desse dessa luta, eu espero que fique fácil pra pelo menos a gente mostrar o combo aí pra vocês né, mas enfim eu acho que tá faltando um Shura Sapura aqui vocês acham que tá faltando um Shura Sapura aqui? vou colocar nesse mira aqui que vai virar lenda fácil ah, vamos colocar então aqui ah, deixa eu pensar ah, vamos controlar já a exclamação de Atena aqui eu estou com o Doku só pra gerar energia porque foi banido o Kanon né então RIP total vamos colocar aqui, tá no Hypnose vamos ativar aqui é o Alune de novo, ele não vai ativar a possessão né RIP demais mais vida segue vamos ver aí se a gente consegue melhor desempenho na próxima vez né na próxima rodada já foi a confusão do Hypnose aí foi na Atena, foi tipo assim, perfeito né ó, o meu Alune tá aquele que ficou possuído aqui ó ficou top então ó, o que que eu vou fazer deixa eu ver, vou pegar o Milo já vou atacar aqui o Thanatos? não, vou atacar o Alune vamos atacar o Alune porque os dois já vão entrar na simbiose nossa esse cara, esse time aqui desse cara tá muito ruim olha que ele tá no rank alto hein fala sério rank alto tá ok imortal 3, imortal 4 nem sei qual imortal que ele tá a gente vai conferir aí no final do vídeo vou devagar aí o Shiryu o lance é o Milo aqui, o Milo tá muito estranho o Afrodite aqui eu não sei não é possível que ele chegou aqui nesse com esse time galera eu não estou não estou crendo então vamos colocar aqui no esse moço dá pra vocês verem né mas se eu conseguir fazer isso aqui ó eu já congelo os dois e ainda vou executar os dois porque é desses né dá pra vocês verem aí como temos sinergia o Yoga divino né com esse pessoal deixa eu pensar vamos aqui no Hypnos mesmo infelizmente essa luta aqui foi bem paia mas pelo menos é pra vocês mostrarem o combo então Alune, Hypnos e Yoga divino eu acho que é um trio bem da hora e quando chegar né o Yoga divino aí no global não precisa ser esse time obviamente né as outras três você monta aí do jeito que você achar mais interessante mas quando chegar o Yoga divino no global se você não gosta de build de gelo mas o Hypnos é meta o Alune é meta você vai ter essa oportunidade de jogar com esses personagens também você tá de Fuxia vamos ver então se não vou até pensar se eu troco de vida ou não mas vou trocar de vida sim e vamos ativar aqui então vamos ver se vai dar pra dar kill é deu kill porque né é ele né fi é ele vai entrar no pesadelo ele consegue eliminar meu Yoga ali sem muitos problemas não conseguiu ele foi logo no cara que tá com shield ainda tomou daninha ali ó vamos dar uma ruína nele e fechou eu não acessar eu me falei que foi muito falha mas é isso esse aí foi o vídeo de hoje essa foi a apresentação do combo é um combo que muitos jogadores eu vejo não utilizando até mesmo porque o Yoga divino saiu do meta mas com a atenção aí do Yoga divino que eu tenho expectativa que sim e quando testar ele provavelmente vai vir mais estratégias com o Yoga divino com esse lance de ficar causando dano passivamente dos inimigos após jogar acho que vai ficar bem gostoso de jogar com ele quais são as expectativas suas para o Yoga divino quais são os combos que você utiliza com ele deixe aí nos comentários quem sabe se os comentários seja aí alguma coisa para me inspirar a testar ele valeu e fui e aí